Música Processo dada a Gritter Sunrise, mais Timor-Leste, precisa consenso, Rucinação Rua. Primeiro Ministro, Tauru Matanrua Kateten, processo dada a Gritter Sunrise, mais Timor-Leste, precisa consenso, Rucinação Rua. Timor-Leste, na Austrália, também na Rai, mais na nação Rua, refere. Não precisa ter discussão, onde já devemos, consenso entre Rai e Rua. Questão, primeiro Ministro, Tauru e no aeroporto, Nicolau Lobato, vai ir à fila Rússia viajar em Austrália, essa sexta semana. O Tratado de Austrália, é importante que o Timor-Leste, a Lua, e a decisão, que tem consenso. Tem que ter consenso, segundo, a opção é rua, ou para a Austrália ou para o Timor. E os outros, o tratado, quando se você tiver negociações, vai ser um ato com o Timor, não pode ser que o seu tente. Mas nós vamos nos comendo, vamos nos comendo. Nós vamos nos comendo, nós vamos nos comendo, nós vamos nos comendo, nós vamos nos comendo. Quando nós vamos nos comendo, nós vamos nos comendo. Além disso, o chefe governo Mossadou preocupa o Timor-Leste com o problema do fundo petrolífero do primeiro-ministro australianiano. E então, Ita-Russu apoiu, para Idaniela Bela acontece, não é? Idaniela Bela acontece, para Idaniela Bela acontece, nem significa que a Austrália do Timor-Leste tem que ser vício, uma casa, para que a igreja András, realmente, todo o tempo para explorar. E, Sua Excelência, o primeiro-ministro entende o risco de ir para o Timor, parlamentares e o governo australiano também entende se ele acompanha. Amém.